Olá, existe uma dúvida que é muito frequente. O meu filho anda na ponta dos pés. Todos os dias andar na ponta dos pés. Isso é normal? É uma pergunta frequente. Sim, após começar a deambular até dois a três anos, se a criança anda na ponta dos pés e tem um desenvolvimento neuromotor normal, que você acompanha com o seu pediatra, é totalmente normal. Mas, a partir de 36 meses, se mantiver, é bom fazer uma investigação. E existe, inclusive, tratamentos como a fisioterapia para fortalecimento do músculo da panturrilha. Mas, na grande maioria das vezes, é totalmente normal. Fique tranquila, mamãe. Um oferecimento. Unimed. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.